Vazaram 3 novas cartas e mais 2 heróis No Clash Royale, tudo dentro do jogo rapaziada Tudo isso você vai ver agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje além da guerra de clãs que chegou aí com força total Todo mundo jogando, agora há pouco, na verdade assim ó Eu vou explicar pra vocês, eu não consegui jogar ainda a guerra de clãs Porque eu passei o dia todo gravando comercial na rua, então cara, foi impossível Eu cheguei agora, fui mexer aqui nas coisas E aí a primeira coisa que eu vi foi que vazou cartas novas E vazou 2 heróis no Clash Royale Tudo tirado de dentro do jogo E como a gente sabe, eles colocam no jogo sempre em atualizações Coisas novas pra testar e nas próximas com certeza acaba vindo uma hora ou outra Bom, vamos conhecer então, sem mais conversinhas As possíveis cartas novas e os possíveis 2 heróis que apareceram Ainda tem uma outra carta meio estranha, mas a gente vai conversar Mas as outras vazou tudo, cara, tudo, tudo, tudo Bom, vamos lá então, vamos conhecer as cartas Estou aqui no blog do meu brother Do ClashRoyaleDicas.com O Lucas, mano E vamos ver aqui ó Vazamento de novas cartas Rei, Rainha, Arqueira, Lava Golem e mais Lava Golem, mano Lava Golem Bom, vamos subir aqui então Já vamos começar a ver o que que tá acontecendo, mano rapaziada Ele explica aqui que é um rumor por enquanto Mas que foi tirado de dentro do jogo E por isso a gente já sabe que quando vem lá de dentro O negócio acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde Então é muito possível que sim se confirme tudo isso Bom, vamos lá então Foram encontrados códigos das novas cartas Que são elas Rainha Arqueira Cavaleiro de Ouro ou Golden Knight Ice Archer Que seria a Arqueira de Gelo Não dá pra entender muito bem ainda não Mas você vai ver daqui a pouco que é só um pouquinho mais detalhado Lava Golem Lava Golem E uma chamada Haskaos Que ainda não tem tradução a princípio Como você pode ver pelos nomes Algumas cartas são bem estranhas Como por exemplo Ice Archer É, Arqueira de Gelo Tá, é o que eu falei Mas tem tudo Desenho dela Tá, tá, tá da hora Vamos ver Vamos então aqui dar uma olhada No vazamento Aqui já tem alguns spoilers da carta Aqui das cartas Olha ali Do lado esquerdo ali a gente já tem todas as cartas posicionadas E ali tem o Lava Golem Olha o Lava Golem Parece uma bolota, mano Um Golem de Lava É realmente isso, cara E deve ser terrestre Porque Lava Golem É, tem ali umas cartas Três ali, ó Três personagens Duas mulheres e um homem É, mascando chiclete, mano Que que será Que elas vão aprontar com essa Com essa goma de mascara Será que é isso, mano? Bom, vamos ver então aqui Primeira carta que vazou é Rainha Arqueira O herói A heroína, no caso, né Ela seria uma possível carta De nova raridade Olha isso Nova raridade Lembrando que a Supercell confirmou Que não teríamos herói Eu mesmo trouxe aqui Tá aqui nos cards o vídeo também Nessa atualização Mas talvez estejam preparando O terreno Para a próxima Não sabemos Mas eles já disseram Que provavelmente As cartas novas Entrarão no mês que vem Em maio Então Não acho que vai ser tão longe assim Algumas novidades, mano De qualquer forma Aqui a imagem encontrada Referente a esta carta A Rainha Arqueira Aí você dá uma olhada aqui Tudo sobre a carta A carta de todas as posições Tudo bem detalhado, cara Com certeza Tem coisa aí Porque olha Tudo colocado dentro do Clash Royale Ah, isso aqui Ah, mas é a do Clash of Clans Sim Mas tá dentro do Clash Royale, galera Olha isso Não tá lá por acaso não, galera Bom, vamos ver aqui então As outras novidades, mano Tem aqui agora O Golden Knight Seria o Rei Bárbaro? Sim, eu acredito que sim Esta carta tem a aparência Muito parecida com o Rei Bárbaro Do Clash of Clans Mas aqui no Clash Royale Ela foi encontrada Nos códigos Com o nome de Golden Knight Então Não sabemos se realmente É um Rei Bárbaro Mas por conta da Rainha Arqueira Fica aí na lógica, né Que seria Então E estão usando apenas Um apelido da carta Por enquanto De repente Pode ser só um apelido Esse Golden Knight Então Não dá pra saber Mas aqui está o arquivo Da imagem encontrado Deste Golden Knight Que, cara É o Mano É o Rei Bárbaro, mano Dá uma olhada aqui de perto É o Rei Bárbaro, malandro Olha a O ombreiro dele A espada Tudo igual Tudo é É o Rei Bárbaro, cara Não tem o que falar É o Rei Bárbaro É Se eles vão mudar o nome Pro Clash Royale ou não Se vai manter dessa forma Aí é outra coisa Mas é o Rei Bárbaro E está dentro do Clash Royale Outra novidade aqui É a Ice Archer Pode ser a Arqueira Sorrateira E nisso o Lucas mandou muito bem Porque a carta Que tem aqui embaixo O detalhe Ela realmente é dessa forma Lá no Clash of Clans Na nova base Na base do construtor Ela é dessa forma E é a Arqueira Sorrateira Mas aqui ela está sendo chamada Como Ice Archer É um nome um pouco estranho Mas de fato Está nos códigos do jogo Está nos códigos do jogo Está dentro do jogo Fazendo uma triangulação De informações Podemos levar em consideração Que esta carta É a Sorrateira Arqueira Sorrateira Do Clash of Clans Então Ela está dentro do Clash Royale Provavelmente Pode aparecer aqui também Galera É a Arqueira Sorrateira Olha ela de frente aqui Essa imagem Tem todas as imagens De todos os posicionamentos Possíveis Da Rainha Da Rainha Da Arqueira De gelo Vamos dizer assim E agora A carta polêmica O Lava Golem Lava Golem Olha isso Como se o Lava Round Já não fosse tanque demais Parece que estão testando Um Lava Golem Lava Golem Aqui estão as evidências E aí dá uma olhada aqui galera Tem coisas aqui Interessantes para a gente ver Essa aqui é a imagem Do Lava Golem Vocês veem aí De várias formas Várias maneiras Vários posicionamentos E aqui em cima O legal é isso aqui galera Duas coisas O chão parece que estoura Quando ele estoura O chão fica dessa forma No primeiro momento Aí tem aqui Duas madeiras Que eu não sei o porquê Aparece E aí tem aqui Algumas coisas Como se fosse a lava dele Eu não entendi ainda Muito bem Como vai ser Mas que é interessante É E tá dentro do jogo Já tá dentro do jogo Neste momento Que você tá jogando Galera Já tá lá Já tá lá Em algum momento Eles podem liberar Pra gente Ou não Mas se tá lá A gente já sabe Que o histórico É que traga Em algum momento E aqui A imagem Do Lava Golem Olha o Lava Golem Aqui cara Uma bolota mesmo Mistura de pedra Com lava E virou O Lava Golem Olha que loucura E agora Uma carta polêmica Uma carta muito bacana Pelo que eu vi O desenho dela É bonito realmente E agora A gente vai conhecer Um pouco mais Sobre o Rascals Rascals O nome dessa carta É um pouco confuso Traduzindo Seria algo Como Patifes Patifes A carta consiste No conjunto De três tropas Há uma dica Na tela de carregamento Referente a essa carta Também Eu não consegui pegar ainda Mas eu vou dar uma olhada E se você pegou também Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Qual é Essa dica Que ele fala aqui Bom Vamos dar uma olhada aqui Olha a carta Que bonita também Duas mulheres Com um tapa-olho Já dando um ar Meio tenebroso Uma delas mascando O chiclete E a outra apontando Para a goma O que será que ela vai fazer Com essa goma de mascara A roupa Parece a da tela Da arqueira Sorrateira E um cara atrás Que a gente não sabe Mas parece que está com Não sei se é o cabelo Na frente Ou se é algum tipo De gorro Boné Não sei Mas tem uma coisa Na frente do olho ali Vamos ver aqui agora É a de Ah tá Essa aqui é a parte Que ele fala E aqui também Ele fala sobre A imagem da textura Das tropas Na arena Vamos ver então Mais de perto Como vai ser aí É o cabelo dele É o cabelo Tigelinha Na cara dele Vou até puxar Aqui ó É aqui ó O cabelo dele Na tela É assim Ele desce pra cabeça Vamos ver se eu acho Aqui alguma Dessa mulherzinha Aí mano Dessas mulherzinhas Aqui ó Olha ela aqui de frente Essa aqui ó E ela parece que está Com um estilingue Estilingue na mão O que será que é? Será que a goma de mascara Vira uma bola E ela ataca a goma de mascara Em alguém E aí trava A tropa Olha que ideia Maluca Tô jogando pro ar Aqui Pode ser de repente Mas fica aí pra vocês Quem sabe Vamos lá Então vamos dar uma olhada aqui Essa aqui é a carta Rascaus Que é uma carta Que eu achei diferente Totalmente diferente Não é nem o lava Golem Não é a arqueira sorrateira É tudo totalmente diferente E isso é muito bacana Também no Clash Royale Tem que ter né Como disse no começo do post Algumas cartas Parecem ser bizarras Acredito que algumas São verdadeiras Outras só foram colocadas No código Pra despistar Ou dar uma zoada Como é o exemplo Desse arquivo Que foi encontrado Uma carta Com três Três bandidas Tipo As três bandidas Tipo os três mosqueteiros As três bandidas Mas realmente Eu como o Lucas Também acredito Que pode ser Que não venha Cara Seria Uma bandida Já é absurdo Imagina três Eu acho que essa daqui Realmente aparece Só pra despistar Você O que que acha O que que acha Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Seu comentário Quero saber o que você acha A sua ideia A respeito dessa carta Ela não tem nome Por isso que a gente Também desconfia Ela não tem nome Não tem nada A respeito dela Não tem aquelas imagens Dela dentro do jogo Como funcionaria De várias formas Então por isso A gente acha Que realmente Não é uma carta Real Uma realidade E se surgir Qualquer informação Eles trazem novamente E aí Faz a mesma pergunta Que eu vou fazer Pra vocês agora Galera O que que vocês acharam Dessas cartas Que vazaram aí galera O Rascal O Lava Golem A Arqueira De Gelo A Rainha E o Rei Essas novas Raridades de cartas Galera Comenta aqui embaixo Que eu quero saber De vocês galera E se você curtiu esse vídeo Manda pra todo mundo Manda no Whatsapp Manda no Facebook Manda no Twitter Manda pra galera Manda pra geral Pra galera saber Que tem cartas novas Dentro do jogo Já tá lá dentro E pode ser as cartas Que vão ser lançadas em maio Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Ah e um recado Pra vocês Queria ver aí Eu jogando guerra de clãs Eu acabei de chegar Como eu disse Não consegui fazer nada Eu vim gravar isso aqui Porque isso aqui Foi um vazamento aí De última hora Mas eu vou fazer Provavelmente Eu devo fazer Eu gravar um vídeo hoje E amanhã Ou hoje a noite Bem mais tarde Eu faço uma live Então fica ligado Não vacila Tamo junto galera É nóis Um abraço E não esquece de dar seu like Muito obrigado pelo compartilhamento Tamo junto É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar